E aí galera, beleza? Aqui tá Flora Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal, plantas peiote, e hoje vamos brincar aqui de animal terrestre, né? Eu já sei o que vem aqui, o David Jones colocou um vídeo desse no canal, eu que passei essa localização pra ele, e aí ele fez esse aqui, esse vídeo, o melhor de ter feito isso foi que ele me ensinou aquele esqueminha de fazer um save externo e poder ficar trocando de animal toda vez que você come a planta peiote aqui. Então, eita porra, velho, já começa com um cu na cara já, olha que louco, moleque, aí sim, hein? Então vamos lá, pessoal, então eu vou começar hoje a fazer todos os animais aqui terrestres, tá? Eu sei que muitos youtubers já fizeram caralho, olha que louco, velho, ah, é uma pena que ele não pula, né, velho, ah, mas tudo bem. Bom, pessoal, então, ah, cara, que da hora, né, a gente sai que nem louco, velho, olha. Vai, filhão, corre, corre que o bagulho tá louco aqui, que o cachorro tá solto, ó a galera correndo já, Olha a galera correndo. Então, pessoal, a gente vai começar hoje a cobertura de cães e animais, né, no caso, terrestres aqui. Eu já fiz de aves, de algumas aves, não fiz todas, mas já fiz de algumas. E aí agora acho que eu vou fazer todos os terrestres e aí depois vai só ficar realmente a caça pelos animais marinhos. Mano, caralho, já matei três, hein? Vamos lá. Nossa senhora, velho, matei em sequência agora, velho. Ó, aquele ali ficou morrendo ainda. Cara, é pior que eu sou um cachorro gordo, né, mano? Ah, ô, filha da puta! Ô, você não olha antes de eu, filha da puta... Não, velho, vou roubar esse carro, mano. Sai da... Mano, ataca o carro, você não consegue atacar o carro. Sai do carro! Sai do carro, malandro! Sai do carro! Sai, não, eu que vou sair da rua, velho. É muito perigoso atravessar a rua quando a gente é cachorro. É muito difícil, né, velho? Nossa, demorou. Vamos pegar essa tia Azona. Olha a polícia, tá vindo atrás de mim. Alguém denunciou pra polícia. Peguei o tiozão. Boa, garoto. Vem, polícia! Vixe, moleque, eu vou provocar a polícia de cachorro, velho. Vem, seus coxinhas... Olha ali, ó. Ó, não corre não! Corre não, tia! Corre não, tia! Gente, isso é muito divertido. Ah, agora... Ai, ferrou! Ai, ai, ai! Ai, ai, não, não vou... Ai! Sai, conta maldade, gente! Eu não fiz nada, eu só matei seis pessoas. Por que eu tô sendo atacado pela polícia? Quero ver! Me acerta então, seus coxinhas trouxas! Nossa, moleque, eu sou muito cachorrozica, rapá! Vem de mim, monstro! Dei uma volta aqui, ó. Olé! Teve uma primeira pessoa do cachorro? Podia ter, né? Não tem, não. Ah, mas tudo bem, né, velho? Fica esse cuzão na nossa cara aí, né? O cu de cachorro. Cadê? Tem que ter um policial aqui. Rouba o carro! Rouba o carro da polícia! Eu vou cheirar as drogas que eles aprenderam aqui, ó. Vai, cheira a droga, cheira a droga. Vem, peraí, devagarzinho aqui, ó. Ali, ó. Ih, rapaz, me viram! Ai, ai, estão atirando em mim! Ó, fechei a porta! Eu sou um cachorro muito educado mesmo, viu? Peraí, vamos passar por aqui, ó. Estratégia, hein? Vou ver quantos policiais eu consigo matar. Tem um aqui, ó. Espera ele vir, espera ele vir. Eles estão me cercando. Vem! É agora, vamos pegar esse aqui, vai! Ah, não, velho! O tiro na cara foi mancado, hein, malandro? Porra, estragou em velório. Bom, pessoal, eu vou trazer uma cobertura rápida de todos os animais. Já vou download, já vou fazer outro. Espero que tenham gostado do ataque do cachorro louco. É isso aí, muito obrigado por terem assim. Eita, porra! Que situação, hein, Franklin? Meu Deus, voltou de quarto, rapaz. Com pug e tudo, né? Pessoal, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. E valeu!